Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Vamos dar início à nossa última aula desse tema fascinante, cosmovisão, da nossa classe de cosmocopia da Escola Dominical DPG2. Tenho o prazer hoje de dar uma aula muito especial para mim. Nessa aula a gente vai tratar desse livro, As Coisas da Terra, do John Higney e também da editora Manergismo. Fica aí a dica para vocês. Na aula de hoje a gente vai abordar basicamente dois capítulos, ou as ideias de dois capítulos aqui apresentadas e, no final das contas, o meu objetivo, como é um livro bastante bíblico, é trazer os versículos, trazer alguns versos que ele usa na sua argumentação, para a gente também poder compreender um pouquinho melhor sobre como lidar com as coisas dessa terra e o subtítulo, estimando a Deus ao desfrutar das suas obras. Vamos fazer uma oração para poder iniciar? Em seguida a gente já entra no assunto de hoje, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de sonosidade. Podemos abrir a tua palavra, que o Senhor me dê sabedoria também a todos que estão ouvindo o entendimento, que a gente possa aprender mais do Senhor, aprender a viver essa vida, ó Deus, de maneira sábia, de maneira a desfrutar adequadamente das coisas que o Senhor criou, entendendo que todas as coisas, ó Deus, refletem a Ti, que a Tua criação é uma criação boa e que a gente pode sim lidar com as coisas dessa terra, ó Deus, desfrutando delas, mas também agradecendo e tendo um coração grato e adorador ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Amém. Sou então e dá-nos um ótimo tempo aqui. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Hoje, o primeiro tópico que nós vamos abordar é sobre a importância de uma vida integrada. Isso porque na nossa sociedade a gente costuma separar, né, viver uma vida em que essa dicotomia entre as coisas de Deus e as coisas dessa terra são como que coisas antagônicas, que Deus, Ele interage conosco, Ele tem mandamentos para determinadas partes da nossa vida, mas outras a gente pode lidar da maneira que nos achar mais conveniente. e hoje o que a gente vai tentar abordar aqui é sobre o prazer que é e a importância que é nós desfrutarmos, experimentarmos, fazendo política, ciência, educação, comendo, andando a cavalo, fazendo as coisas comuns dessa terra de maneira que todas elas podem, então, de certa forma, glorificar e elas servem, então, como um sinal da glória de Deus. O primeiro tópico que eu queria abordar aqui é justamente esse, né, sobre essa dicotomia, é se realmente a Bíblia não nos coloca um tipo de conflito entre a gente adorar a Deus e fazer as coisas dessa terra. E pra isso, eu trouxe alguns versículos aqui pra gente poder analisar. O primeiro deles, então, é um conjunto de versículos que nos mostra, em primeiro lugar, o perigo da criação. Mostrando, talvez, trazendo, talvez seja os versículos que mais nos chamem a atenção, quando a gente fala com essa, ou lida com esse assunto, é sobre o perigo da criação e aquilo que existe, então, de malefícios em nós desfrutarmos das coisas dessa terra. Então, vamos ler aí, em primeiro lugar, 1 João 2, 15 e 17. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. 1 João 2, 15 a 17. Diz o seguinte, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está ali. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a sobreviva da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha aí, em segundo lugar, Tiago 4, 4, que diz o seguinte, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas nós estamos olhando, em primeiro lugar, esses versículos que a gente leu, parece, então, que a nossa aula pode acabar por aqui, porque esses versículos, eles nos mostram, então, uma visão aparente, aqui na Bíblia, que a gente não pode pensar nas coisas aqui da terra, a gente tem que pensar apenas nas coisas lá do alto, que a gente não pode ter amizade, ou mesmo, talvez, gostar das coisas aqui da terra, porque quem é amigo das coisas aqui da terra, se constitui inimigo de Deus. E, também, o próprio texto aqui de João 2, ele também traz essa mesma ideia, né, que a gente não pode amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se a gente ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. A gente vai compreender isso mais pra frente, como é que a gente resolve esse conflito, mas quero dar prosseguimento com alguns outros textos ainda, antes de abordar essa questão. E, alguns outros textos talvez sejam mais claros, né, acerca dessa questão de a gente amar e desejar somente a Deus. Entre eles, está aqui Salmo 27, 4, Salmo 73, 25 e 26. Eu também vou ler, peço que os irmãos fiquem atentos. Como eu disse, eu vou ler bastante texto hoje. A ideia é a gente ser encharcado pela Palavra de Deus. Eu sei da minha incapacidade aqui de repassar, mas sei que, lendo a Palavra de Deus, o Espírito Santo pode tocar e abençoar os irmãos. Então, vou ler bastante texto hoje, tá bom? Salmo 27, 4, diz o seguinte. Ou seja, o salmista aqui, ele coloca que ele quer uma coisa só, e a única coisa que ele quer é morar na casa do Senhor. Ou seja, quando ele vai pedir uma coisa pra Deus, a única coisa que ele pede é pra ele poder morar com o Senhor pra sempre. Ele ignora, digamos assim, todas as outras coisas que foram criadas, o desejo dele, trazendo talvez pro tempo atual aqui, é viver na igreja, fazer as coisas da igreja, e então estar sempre com o Senhor, fazendo talvez as coisas espirituais. Digamos assim, essa pode ser uma leitura que alguns irmãos façam acerca desse texto. Salmo 73, 25 e 26, diz o seguinte. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a minha fortaleza e a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Ou seja, o salmista aqui tá falando que o prazer dele, na verdade, ele não tem outro prazer, se não, o próprio Deus. Então, esses dois textos nos mostram aqui, em primeiro lugar, esse grupo dizendo sobre talvez os perigos da criação, que a gente não pode ser amigo desse mundo, nem das coisas dessa terra. Em segundo lugar, que a gente deve então buscar a Deus e somente a Deus. Porém, meus irmãos, existe um outro grupo de versículos que eu queria ler aqui com os irmãos, que talvez nos traga uma outra ideia, talvez uma dicotomia aqui que possa existir dentro da palavra de Deus, que nos mostra então um pouquinho sobre as dádivas de Deus existentes na criação. 1 Timóteo 6, 17 e 1 Coríntios 3, 21 a 23. Vou ler para os irmãos. 1 Timóteo 6, 17 diz o seguinte. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que tudo proporciona ricamente para nosso aprazimento. Isso aqui é um pouco da ideia do Jardim do Éden, quando Deus deu várias plantas, várias paisagens, vários animais, para que o homem pudesse então ricamente ter ali o seu aprazimento. Deus criou, colocou o homem em um jardim, em um lugar especial, para que ele pudesse aproveitar a lei das coisas que foram criadas por Deus. A nossa esperança não está na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que também nos proporciona ricamente esse nosso aprazimento, mesmo nas coisas aqui dessa terra. Em 1 Coríntios 3, 21 e 23, diz o seguinte, Portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, mais um texto aqui que nos mostra que as coisas desse mundo, as coisas presentes e também as futuras, tudo é nosso, e nós somos de Cristo, e Cristo de Deus. Meus irmãos, então, aparentemente, quando a gente lê alguns versículos da Bíblia, a gente fica tanto indo, pendendo para um lado, quando pendendo para o outro. Alguns textos nos falam que a gente não pode amar as coisas desse mundo, outro versículo fala que Deus criou todas as coisas para o nosso aprazimento, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, e a nossa ideia aqui, então, é tentar harmonizar esses textos e entender um pouquinho sobre como a gente, então, a luz desses textos, a luz da palavra de Deus, como que a gente pode viver, então, nesse mundo. E aqui, a abordagem, minha abordagem aqui do texto, é que, basicamente, essas visões que nós temos aqui, esse primeiro bloco, composto aí dos perigos da criação, que a gente deve buscar somente a Deus, eles nos trazem uma visão comparativa, então, digamos assim, de viver a vida. E essa abordagem comparativa, ela, então, ela ressalta o modo como nós devemos, então, olhar para Deus e comparar Deus, comparar as coisas de Deus, a adoração a Deus, o culto a Deus, então, em contrapartida com as coisas dessa terra. E aqui, então, quando a gente faz isso, o que os textos, que a Bíblia nos mostra, e quando a gente põe na balança, então, Deus e as demais coisas dessa terra, o que a gente vai ver, então, é que, as coisas dessa terra, elas têm um peso ínfimo, comparado com Deus. Então, em uma visão comparativa, quando a gente compara Deus com as demais coisas que foram criadas, todas, toda a criação, ela se torna como se fosse um pó. E a gente, então, jamais poderia comparar o nosso amor para as coisas dessa terra, comparar a valiosidade, ou a grandeza das coisas dessa terra, com o nosso Deus. Aqui, trazendo, então, a mesma linguagem de Paulo, lá em Filipe 3, quando ele fala assim, que ele considera tudo como perda por causa de Cristo. Tudo é refugio, é nada, quando a gente compara a Deus com a sublimidade em Cristo Jesus, com as coisas que foram criadas. Mas, por outro lado, o último bloco de versículos, e outros que nós vamos ler aqui, eles nos trazem um outro tipo de visão, em contraste, ou em separação, com essa visão comparativa, da gente olhar as coisas dessa terra, com Deus, existe um peso muito diferente, mas, quando a gente olha, então, em uma visão integrada, a gente vai reparar, então, tanto Timóteo, quanto Coríntios e outros textos que nós vamos olhar, é que, quando nós amamos a Deus, supremo e plenamente, da maneira como ele deve ser amado, nós somos, então, capazes de integrar a nossa alegria em Deus, também com as dádivas que ele nos dá. Recebendo, então, as dádivas que ele nos dá, então, como sinais da glória e da graça de Deus. E mais, quando nós amamos a Deus de maneira suprema, nós, então, somos livres para amar a criação, como criação, não como Deus. E a ideia, então, aqui, é a gente, entendendo essa ideia, de que nós devemos, então, ter uma visão, e uma vida integrada, em que a gente coloca as coisas criadas no seu devido lugar, coloca Deus, também, no seu devido lugar, muito mais alto, com que as coisas dessa terra. tendo, então, essa visão correta acerca de Deus, a gente consegue lidar, então, da maneira também mais adequada com as coisas dessa terra. Qual que é a ideia, aqui, então, que a gente vai ver, que a gente vai buscar, e que é a ideia aqui do livro, que também, eu concordo com o autor. É que, então, levando em consideração, que a gente pode viver, dessas duas maneiras, de maneira comparativa, e também, de maneira integrada, a abordagem, aqui, do autor, John Higney, é que a gente deve viver, então, na maior parte do nosso tempo, usando essa abordagem integrada, e fazendo, então, testes, na abordagem comparativa, para a gente continuar tendo a certeza, de que Deus continua sendo o nosso, maior amor, de que Deus, ele está acima, o nosso coração, de verdade, ele está em Deus, ele é o nosso supremo amor, e que a gente, então, está aproveitando, desfrutando das suas, dádivas, das suas obras, da maneira mais adequada. E o oposto disso, seria, então, a gente viver sempre comparando a Deus, com o resto da criação, e não desfrutar, de maneira alguma, da criação, com medo de cometer idolatria, que é o que algumas pessoas, tentam fazer. Um exemplo, e a sugestão aqui do autor, é que a gente deve, viver, a abordagem comparativa, na maior parte, do nosso tempo, a gente deve fazer, então, pausas, durante a nossa vida, para que a gente possa, então, preservar, e ter a certeza, de que Deus é o nosso maior amor. É um pouco parecido, então, com a ideia do jejum, que está, trazida aqui, lá no texto de Mateus, 6, 16 e 18. E aqui, deixa eu ler, com os irmãos, Mateus, 6, 16 e 18, diz o seguinte, Qual que é a ideia aqui? A ideia do jejum, a ideia geral, que nós temos aqui, é que o jejum é algo para a gente fazer, às vezes, para a gente, então, como um sinal de humilhação, como um sinal de que a nossa verdadeira comida, a nossa verdadeira bebida, o nosso sustentador, é Cristo, o nosso Senhor, a gente, a gente, faz alguns jejuns, a gente pratica o jejum, então, em alguns determinados momentos, para que, então, a gente, vivendo uma vida comum, em que a gente come, que a gente bebe, que a gente desfruta, então, das bênçãos, a gente, então, que Deus nos deu, através da comida, através da bebida, a gente possa, então, fazer pausas, durante esses momentos de fartura, digamos assim, pausas em que a gente faz o jejum, para que a gente possa colocar, realinhar o nosso coração, com a verdade, que está colocada, aqui na bíblia, então, o jejum, seria, então, essa abordagem, esse teste comparativo, em que a gente vive, e a gente, então, se abstende de determinadas coisas, como se fosse uma prova, então, um teste, para nós mesmos, verificarmos, onde está o nosso verdadeiro coração, e a ideia, então, é que a gente não pode viver, o tempo inteiro, como testadores, permanecendo, o tempo inteiro, em jejum, rejeitando, de certa forma, tudo que Deus nos deu, com o pretexto, então, ou mesmo por medo, de nós estarmos cometendo idolatria, a ideia de que a gente vive o tempo inteiro de jejum, com medo da gente não cometer, a glutonaria, ou a gente, mesmo não, uma outra forma errada, da gente viver, dessa forma comparativa, a gente jamais, fazer esse teste comparativo, esse teste comparativo, e viver a vida inteira, apenas desfrutando, apenas, desejando, e se alegrando, com as coisas criadas, por Deus, sem fazer esses testes, para a gente saber, se o nosso coração, ele está realmente alinhado, se a forma, como nós temos desfrutado, todas as coisas dessa terra, ela tem sido adequada, mas aí, além, dessa questão do jejum, aqui que está em Mateus 6, 16 a 18, a gente tem outros textos da Bíblia, que nos remetem, a essa forma de viver, como, como que seria, né, vivendo o tempo inteiro, de uma maneira integrada, e fazendo pausas, na nossa vida, para que a gente possa, colocar e realinhar, nosso coração, fazendo esse teste comparativo, em relação a, onde está Deus, quem que é Deus, para nós, e o que são as coisas, que foram criadas, e como elas, têm se encaixado, dentro da nossa perspectiva, então, quando a gente, vê a ideia, em relação ao sexo, lá em 1 Coríntios 7, 5 a 6, o que Paulo, está falando aqui, é que, o marido, e aqui, claro, nesse contexto, do marido e da mulher, eles, devem, então, como que, o tempo todo, estarem, então, praticando o sexo, e a pausa, pausa no sexo, a pausa nesse prazer, seria, então, uma concessão, seria, então, por um breve período de tempo, para que, então, eles pudessem se alinhar, para que eles pudessem, então, fazer um determinado período, ali, de oração, mas, a ideia, do próprio, do próprio Paulo, da própria palavra de Deus, é que, desfrutar disso, é algo bom, é algo comum, é algo que deve ser o ordinário, na nossa vida, e a falta disso, dentro do casamento, é apenas uma concessão, mostrando, então, que, o medo, talvez, de estar fazendo sexo, né, e isso, então, ser levado, como sendo algo, como sendo algo ruim, é justamente o contrário, que a palavra de Deus, nos diz, mas, que o sexo é bom, desfrutar dele é bom, e que a gente pode, sim, fazer pausas, durante um certo período, para que a gente possa, então, fazer um teste comparativo, digamos assim, ou realinhar o nosso coração, fazer, então, uma pausa, ali, durante um determinado período, mas, quando a gente, vê, o próprio, o mandamento, ali, né, que Paulo nos coloca, acerca, da vida comum do lar, em 1 Pedro 3, 7, que ele fala, maridos, vocês devem viver a vida comum do lar, vocês devem, um tempo inteiro, estar vivendo, a vida comum do lar, para que não cessem, as suas orações, né, então, ele dá, esse mandamento, nos mostrando, então, em que, viver a vida comum do lar, viver de maneira integrada, nessa abordagem, então, que a gente faz, as coisas que, estão presentes, para que nós façamos, né, cuidar dos filhos, lavar a louça, trabalhar, fazer, as coisas que precisam ser feitas, dentro da nossa casa, auxiliar, no que for possível, isso é algo comum, isso não, é uma desculpa, para a gente, deixar, a palavra de Deus, a Bíblia, não nos dá desculpa, para a gente, deixar de fazer, essas coisas, em determinado, em fazer, coisas, digamos assim, espirituais, e, se a gente fosse, então, parar, existem vários outros textos, que nos mostram, que nos apontam, para que, viver essa vida integrada, em que a gente, desfruta, em que a gente, pratica as coisas, dessa terra, é algo comum, lá em, Eclesiastes, de 3 a, 3, de 1 a 8, quando fala, né, que existe tempo para tudo, você vê ali, os verbos que são utilizados, são verbos que tratam, basicamente, de coisas comuns, né, como cozer, como plantar, como chorar, como sorrir, coisas, então, que nos remetem, então, a, como que um mandamento, e uma ideia, que a Bíblia, traz ao homem, uma maneira de viver, em que, o comum, em que, o ordinário, é nós vivermos uma vida integrada, interagindo, e, e, estando presente, fazendo, nesse mundo, as coisas, que Deus nos colocou, para fazer aqui, nessa terra, coisas comuns, coisas ordinárias, da nossa vida, a própria forma, que Deus criou, o mundo, então, é algo que nos, remete, a forma como nós devemos viver, em que a gente, trabalha seis dias, e para um dia, para descansar, ou seja, Deus criou o mundo, com essa cadência, o tempo, com determinada cadência, para que, justamente, a gente vive, essa vida, de maneira integrada, vivendo, trabalhando, fazendo as coisas, dessa terra, que Deus nos colocou, para fazer, e sim, claro, fazendo pausas, fazendo, então, testes comparativos, para que a gente possa, justamente, compreender, então, se a forma, como nós estamos, vivendo, elas refletem, a maneira, o desejo de Deus, para com, a nossa vida, alguns textos, que estão, são citados ali, de C.S. Lewis, de Agostinho, diz o seguinte, se pusermos, as primeiras coisas, em primeiro lugar, teremos, as segundas, a seguir, se pusermos, as segundas, em primeiro lugar, perdemos, ambas, ou seja, quando a gente, compara, esse texto, com essa ideia, de ver uma vida, integrada, e uma vida, comparativa, o que o texto, está dizendo, é, o nosso coração, ele tem que estar, em primeiro lugar, em Deus, quando a gente, coloca Deus, em primeiro lugar, a gente, pode também, ter as demais coisas, a gente pode viver, essa vida, integrada, a gente pode viver, essa vida, em que, a gente desfruta, das coisas, de maneira, mais adequada, mas se a gente, só vive, uma vida, integrada, uma vida, em que a gente, faz todas as coisas, sem parar, para, comparar, e colocar Deus, no seu, no seu devido lugar, dentro do nosso coração, né, como sendo, o centro do nosso coração, e, a gente perde, então, também, tanto Deus, quanto as demais coisas, e, Agostinho diz o seguinte, né, pouco te ama, aquele que, ao mesmo tempo, ama a outra criatura, sem amá-la, por tua causa, então, aqui, a mesma ideia, né, quem ama a Deus, ele ama a Deus, coloca Deus, em primeiro lugar, e ele pode, então, amar as demais coisas, pode amar as coisas, que foram criadas por Deus, mas, quem ama, as coisas criadas por Deus, sem amá-las, por sua causa, ele, na verdade, pouco, ama a Deus, Agostinho, e C.S. Lewis, aqui, contribuindo, bastante, esse livro, ele tem bastante citação, desses nossos dois irmãos, a ideia aqui, para eu trazer, talvez, algum exemplo, mais prático, sobre aquilo aqui, eu quero trazer, o ponto principal, aqui, dessa abordagem, que eu imaginei, é como que, numa imaginação, a sua esposa, fizesse, uma sobremesa maravilhosa, tipo, um pudim, ou um brown, algo bem delicioso, assim, pelo menos, é do meu gosto, essas duas coisas, e você imaginasse, então, que você só pudesse, amar o pudim, ou amar a sua esposa, mas, e algumas pessoas, vivem, essa vida, imaginando que, você, ou pode amar a Deus, ou você pode amar, as coisas desse mundo, e a ideia aqui, dessa, dessas duas abordagens, é que, amar a Deus, ou amar as coisas desse mundo, não é a única abordagem, ou amar a sua esposa, ou amar o pudim, não é a única abordagem, mas, quando a gente, então, nesse exemplo, bem frágil, aqui, a gente, ama a nossa esposa, porque ela fez o pudim, e a gente desfruta, então, desse pudim, dessa sobremesa maravilhosa, e a gente, desfrutando dessa sobremesa, a gente ama mais a nossa esposa, a ideia, então, aqui é justamente essa, a gente pode amar mais a Deus, desfrutando das coisas dessa terra, e a gente desfruta das coisas dessa terra, porque a gente ama a Deus, da maneira, então, suprema, de maneira, então, em que, esse nosso amor, aqui, nos faz desfrutar, da maneira adequada, das coisas, nessa terra, então, meu irmão, a ideia, aqui, nesse exemplo, bem, bem frágil, que a gente quer trazer, durante essa aula, é justamente essa, que amar a Deus, amar as coisas desse mundo, não são algo, que se contradizem, mas, são algo que se unem, então, para que a gente possa, então, de certa maneira, desfrutar mais de Deus, e também, desfrutando mais de Deus, amando mais a Deus, também, poder, então, desfrutar, da maneira adequada, da melhor maneira, também, das coisas, desse mundo. Colossenses 3, 1 a 4, traz também, uma ideia muito legal, sobre, como a gente deve pensar, nas coisas lá do alto, e essa palavra, pensar, aqui, vem, aí, da palavra, pronel, que fala, que basicamente, a ideia, é a orientação fundamental, da nossa vida, então, quando ele fala assim, pensar nas coisas lá do alto, ele fala, que a orientação fundamental, da nossa vida, deve ser, as coisas lá do alto, e não, a orientação fundamental, da nossa vida, ou, não deve estar, nas coisas, aqui, dessa terra, da terra, mas, vamos, em frente, presta atenção, lá em Colossenses 3, de 5 a 11, ele fala, então, que, o nosso pensamento, ele não deve estar, nas coisas, aqui, da terra, e quais são, essas coisas, aqui, da terra, em que, a nossa mente, o nosso coração, não deve, ser norteado, por essas coisas, basicamente, os itens, que ele trata, para falar, sobre, as coisas, dessa terra, não são, as coisas, em si, digamos assim, jogar futebol, ou andar a cavalo, comer uma coisa, deixar de comer outra, ou nadar, ou estudar, ou fazer política, coisas que a gente, estava tratando, mas, quando, a bíblia, nos fala, que a gente, não deve, pensar, nas coisas, aqui, da terra, não ser, noteado, pelas coisas, aqui, da terra, ele não está, falando, basicamente, das nossas, ações, das nossas, atitudes, das coisas, que eu acabei de citar, mas, ele está, falando, então, do pecado, as coisas, aqui, da terra, elas são, basicamente, o pecado, se você, abrir o texto, lá, deixa eu voltar aqui, Colossenses 3, de 5 a 11, ele fala assim, eu fazei, pois morrer, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lacívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, e é por essas coisas, que vem a ira de Deus, ora, nessas mesmas coisas, andaste-se vós também, em outro tempo, quando vivias nelas, agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, do vosso falar, nomen tais uns aos outros, uma vez que vos despiste, do velho homem, com os seus feitos, e vos revestiste, do novo homem, que se refaz, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual, não pode haver, grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, barbarosita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo, em todos, então, quando, Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala para a gente, se despojar, das coisas aqui, dessa terra, ele fala, então, para a gente se despojar, não das nossas, ações, ou das nossas, a nossa vida, integrada, com as coisas aqui, da terra, mas sim, as coisas aqui, da terra, em que a Bíblia se reflete, que a gente não deve, também, amar ao mundo, nem as coisas que estão no mundo, basicamente, a Bíblia está nos dizendo, que a gente não deve, se apegar, não deve ter o nosso coração, norteado, pelo pecado, e as coisas da terra, é sempre em referência, então, a esses itens, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar, e a Bíblia não está falando, então, que a gente deve, odiar, que a gente deve, então, se despojar, então, da política, da ciência, da educação, de viajar, de praticar o nazer, de dormir, de trabalhar, não é, então, acerca dessas coisas, mas, num contraste, quando, nesse próprio, continuação aqui, de Colossenses 3, quando ele fala, então, que, a gente deve pensar, nas coisas lá do alto, o que o texto vai nos dizer é, então, né, em seguida, a gente deve se revestir, o que o Colossenses 3, 12 diz, a gente deve se revestir, como eleitos de Deus, santos, e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade, e ele começa, então, a falar, o que são, as coisas lá do alto, que a gente deve, então, ser noteado, as virtudes, que devem ser, então, cultivadas, ele fala, então, que a gente deve ter ternos afetos, que a gente deve suportar, perdoar o próximo, que a gente deve amar, que a gente deve ser agradecido, que a gente deve buscar adorar a Deus, que a gente deve ser, uma esposa submissa, que a gente deve ser, um marido amável e amoroso, que a gente deve ser, um filho obediente, um subordinado, também obediente, um trabalhador entusiasmado, que a gente, se for patrão, a gente deve ser justo, que a gente deve ser crente, que ora, que a gente deve ser crente, que prega a palavra, que é missionário, que tem uma fala, então, temperada com sal, ou seja, quando ele fala, então, sobre pensar nas coisas lá do alto, e as coisas que envolvem, então, pensar nas coisas lá do alto, ele fala, então, de uma vida totalmente integrada, tanto de oração, quanto em ser um bom filho, quanto de pregar, de ser um bom missionário, quanto também de trabalhar, e de ser um servo obediente, ele fala, então, que a nossa fala, que a nossa boca, deve ser temperada, com sal, e ele fala também, de um trabalhador, que é entusiasmado, ele fala, que a gente deve, então, tanto, perdoar, amar o próximo, como também, ser um bom vizinho, aquele que cuida, que suporta, também, aqueles que estão próximos a nós, ou seja, a Bíblia, para vocês entenderem melhor, o ponto que eu quero chegar, quando ela fala, basicamente, daquela, e traz aquela ideia, que a gente deve se abster, ou não, lidar com as coisas desse mundo, ela está falando, basicamente, que a gente não deve, então, lidar com o pecado, que existe nesse mundo, que a gente não deve, então, estar entrelaçado, então, com essas coisas, que a queda trouxe, mas que Cristo, já nos libertou dessas coisas, seria, então, o pecado, que nos afasta de Deus, essas coisas, elas devem ser, deixadas para trás, essas coisas, são as coisas da terra, que são abomináveis, mas, as outras coisas da terra, que são justas, que a gente deve, então, buscar fazer, elas envolvem, tanto, a oração, a adoração, quanto também, o trabalho, quanto também, a gente ser, um bom marido, uma boa esposa, a gente ser, um bom patrão, um bom, um bom empregado, e essas coisas, então, lá do alto, elas são coisas, próprias, são coisas, então, que Deus nos manda, também, buscá-las, mas, aí, você pode estar pensando, ainda, o que é assim, você não me convenceu, não, você está, está falando algumas coisas, aí, eu quero, eu preciso de mais, mais base, para eu entender, então, que, viver e desfrutar, das coisas desse mundo, é algo realmente, bom, é algo que, realmente, a Bíblia, me manda aproveitar, então, me manda, ter prazer em fazer, e, as coisas que, estão nesse mundo, que às vezes, não parecem tão ordinárias, tão comuns, e, eu preciso dizer, que eu entendo o pensamento, né, dos irmãos, entendo essa ideia, porque, é realmente a ideia que, o próprio mundo, e a gente vai ver aqui, nessa, nessa terceira fase, que essa ideia, que o próprio mundo, que o próprio Satanás, às vezes, tentou colocar, na nossa mente, que, a gente, tem que utilizar, das coisas, desse mundo, que a gente deve usar, então, as coisas que Deus criou, de uma outra, determinada maneira, e não, nessa visão, integrada, manda Deus, e então, porque a gente ama Deus, desfrutar, das coisas, e, talvez não tenha, nenhum texto melhor, para poder ilustrar isso, do que, Romanos 1, e, vamos lá, ler então, Romanos, porque ele vai nos mostrar, a forma, como o mundo, enxerga, ou lidar, com as coisas, deste mundo, Romanos 1, de 18, a 27, diz o seguinte, a ira de Deus, se revela do céu, contra toda impiedade, e perversão dos homens, que detêm a verdade, pela injustiça, porquanto, o que de Deus, se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus, lhes manifestou, porque os atributos, invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria, divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos, por meio das coisas, que foram criadas, tais homens, são por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpteis e répteis, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonraram seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito, eternamente amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu erro. Pois bem, o texto aqui de Romanos, ele nos dá, então, nos apresenta um cenário, então, em que Deus, ele está irado com o mundo, ele está irado com aquilo que os homens estão fazendo nesse mundo. E o que ele diz é que Deus fez a criação, e claramente, Deus se revelou por meio da criação. Olha só que versículo maravilhoso, versículo 20, ele diz o seguinte, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, o que Deus está falando aqui, é que as coisas que foram criadas por Deus, elas revelam coisas que são invisíveis, elas revelam, então, atributos invisíveis de Deus, e o seu eterno poder, e também a sua própria divindade. Ou seja, Deus está irado com o homem, porque Deus fez todas as coisas, e o relato lá de Gênesis é que ele fez tudo, ele criou tudo muito bom, e aqui ele reforça dizendo que ele fez todas essas coisas para que as coisas criadas por Deus, elas revelassem coisas invisíveis, elas revelassem o próprio poder de Deus. Mas sabe o que o homem fez? Ao invés de adorar a Deus, ao invés de ser grato a Deus pelas coisas que foram criadas, o homem, ele pegou as coisas que foram criadas por Deus, e ao invés de adorar a Deus por causa da criação, ele pegou a criação e colocou a criação no lugar de Deus, levou a criação a um nível superior, adorando e servindo a criatura em lugar de servir o Criador. E ele fez isso de algumas maneiras. No versículo 23, ele fala que ele criou, ele fez imagens, então, criou imagens de homens, de aves, de quadrúpteis, de répteis, ou seja, ele criou estátuas, adorando, então, colocando essas coisas como sendo o próprio Deus, mas ele também fez isso, colocou as coisas criadas em um lugar inadequado, então, se entregando também aos prazeres carnais, cometendo, então, relações íntimas, digamos assim, reprováveis, homem com homem, mulher com mulher, e se a gente fosse estender, então, aqui a gente pode falar, então, que sempre que a gente, então, coloca a criatura no lugar do Criador, o que a gente está fazendo é a mesma coisa que esses homens aqui, refletidos ou colocados aqui em Romanos 1, estão fazendo. Eles estão, então, idolatrando as coisas que Deus criou, estão colocando essas coisas no lugar de Deus, e ao invés de ser gratos a Deus por causa daquilo que ele fez, ele, então, ele não tem nenhuma gratidão a Deus por causa dessas coisas. Ele busca o seu próprio prazer apenas, e ele não traz, não dá graças a Deus por nenhuma dessas coisas que Deus fez. Então, a gente pode dizer, então, que o pensamento geral do mundo é, então, idolatrar as coisas que Deus fez, não adorar a Deus, que seria a idolatria, e também não adorar, não ser grato a Deus por nenhuma das coisas que ele fez. De um outro modo, então, quando a gente pensa a forma como Deus criou e o propósito para que Deus criou todas as coisas, a gente pode pensar, então, em 1 Timóteo 4, 1 a 5, que nos mostra, então, um contraste de Romanos 1. E 1 Timóteo 4, 5, diz o seguinte, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cautelizado a própria consciência que proíbem o casamento e existem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração peraí que eu perdi aqui pessoal e pela oração é santificado então o que a gente vê aqui é que lá em Romanos a gente vê que a ideia desse mundo a ideia é a gente ignorar a Deus e criar então das coisas um ídolo para que a gente possa adorar essas coisas o que a gente vê no começo aqui de Timóteo é que o pensamento não do mundo mas o pensamento do diabo é que todas as coisas que Deus fez elas não prestam elas devem então serem desprezadas ou seja o pensamento do mundo é colocar as coisas em um lugar inadequado elevando essas coisas a um lugar inadequado e o pensamento do diabo de espíritos enganadores que está aqui é colocar essas coisas também em um lugar inadequado mas não elevando mas desprezando menosprezando as coisas que foram criadas por Deus mas o que é a palavra de Deus está nos dizendo é que o que a gente deve fazer com as coisas é o versículo 4 é entender que essas coisas foram criadas por Deus elas são boas e a gente deve recebê-las então com ação de graças e entendendo que nada disso é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado ou seja a gente então da maneira adequada a nossa forma adequada de lidar com as coisas dessa terra não é nem elevando-as a um nível em que elas não estão nem desprezando nem rebaixando essas coisas a um nível que também elas não são mas colocando elas no seu devido lugar e por causa dessas coisas entendendo que essas coisas são boas elas nem são Deus elas nem são menosprezáveis mas elas são boas a gente pode então receber essas coisas e adorar a Deus e dar graças a Deus e receber essas coisas entendendo que elas foram colocadas por Deus para o nosso bem para que a gente pudesse então desfrutar dessas coisas da maneira adequada um trecho aqui também do livro aproveitando a fala de João Calvino de Agostina acerca dessas coisas diz o seguinte ao menosprezar as dádivas nós insultamos o doador então quando a gente deixa de colocar as coisas criadas por Deus no seu devido lugar é a mesma coisa da gente estar insultando o próprio doador e Agostinho mais uma vez pouco te ama aquele que não gosta de tuas dádivas dádivas que nos deixe para expandir nossa mente alargar alargar nosso coração enriquecer nossa alma e aumentar nossa força a fim de que possamos a Marte plena e supremamente e cada vez mais para todo o sempre quarto ponto aqui na nossa na nossa aula de hoje e aqui eu já estou quase terminando mas um tema que foi colocado aqui em Romanos 1 diz que as coisas foram criadas e as coisas visíveis elas nos trazem realidades invisíveis foi um pouco daquilo que a gente viu ali em Romanos 1 um outro versículo muito conhecido que trata um pouquinho desse tema que eu gostaria de expandir aqui nesse quarto ponto é o próprio Salmo 19 que diz que os céus proclamam a glória de Deus e agora a gente vai ver um pouquinho também entendendo um pouquinho de como a gente pode viver essa vida integrada entendendo não apenas que as coisas que Deus criou elas são boas que elas foram feitas para o nosso aprazimento mas não apenas isso que as coisas criadas quando a gente desfruta quando a gente compreende essas coisas da maneira adequada a gente vai conseguir também entender mais de Deus a gente vai conseguir então entender um pouco mais da comunicação de Deus Deus ele pode nos falar também acerca dessas coisas é muito comum a gente ver na palavra de Deus essa ideia de tipos de a gente vê então por exemplo em Mateus 12 41 e 42 a ideia de que Jonas e o tempo que ele passou ali aquele período dentro da barriga do grande peixe era um tipo de Jesus quando Jesus também ficou ali três dias também morto a gente vê também que Salomão como sendo um rei ele também era um tipo de Cristo que é o nosso supremo rei o rei que domina sobre todas as coisas 1 Coríntios 10 1 e 2 e aqui eu não vou ler só para não ficar muito extensa a nossa aula mas a ideia é que quando o povo de Israel passou ali por meio das águas aquilo foi um tipo de batismo é a ideia que está colocada aqui em 1 Coríntios 10 Hebreus 4 9 e 10 fala que o sábado esse período que a gente tem aqui de descanso hoje o domingo esse dia de descanso ele é apenas um tipo do descanso eterno que a gente vai ter quando Deus voltar e a gente está muito acostumado de entender então as coisas que foram criadas como tipos de e a gente já faz algum tipo de ligação em relação a algumas ideias que a gente tem algumas histórias que a gente tem a tipos que simbolizam algo maior que aconteceu no Antigo Testamento que simboliza simbolizam ou simbolizaram algo maior que aconteceu no Novo Testamento mas não é só isso que a gente vê na Palavra de Deus e o livro nos traz essa ideia de maneira muito clara ele fala por exemplo e dá o exemplo então de que Deus colocou por exemplo as aves e os lírios naquele texto de Mateus para não dizer que a gente não deve viver ansioso porque Deus cuida das aves Deus cuida dos lírios Deus colocou roupas maravilhosas ali para os lírios nem Salomão se vestiu como eles mostrando então que as aves e os lírios eles são um tipo de comunicação para Deus nos mostrando através do seu cuidado com as aves para com os lírios o tipo de cuidado também de proteção que Deus nos dá Deus coloca as sementes para nos falar acerca do seu reino de como que como a semente e o seu reino se tornou então uma árvore bastante frutífera e frondosa nesse mundo Deus ele nos fala que as hormigas eles são um tipo de comunicação que ensinam sobre o trabalho ou melhor sobre como a gente não deve ser preguiçoso nos fala então sobre o fermento e em relação ao pecado sobre então a rocha e a segurança que a gente tem que tem Deus sobre as figueiras sobre como a gente deve ser como criança e a bíblia ela então ela não esgota mas como diz Jonathan Edwards fala que Deus ele deixou determinadas figuras determinadas imagens dentro da palavra de Deus para que a gente pudesse então ser ensinado acerca dessa linguagem de como que o mundo ele pode servir então de comunicação para a gente como que as coisas que foram criadas por Deus podem servir de comunicação a nós acerca de coisas invisíveis isso então enxergar é essencial nós enxergamos as coisas desse mundo não apenas como dádivas mas também como uma comunicação especial de Deus para conosco olha só lá na página 75 eu trouxe essa esse texto que nos mostra muito bem acerca dessa dessa forma de comunicação que existe na criação diz o seguinte Deus é pai e assim ele nos dá paz terrenos para que saibamos como ele é Deus é escudo e fortaleza ele é um leão rugidor que devora os inimigos ele esconde seu povo sobre a sombra de suas asas para entender sua ira temos de olhar para um fogo consumidor para captar sua constância plantamos os pés de uma rocha para compreender a segurança de sua proteção testemunhamos um pastor com suas ovelhas no vale de sombras tais descrições podem de fato ser simbólicas mas são símbolos divinamente projetados e sua grande variedade de diversidade ajuda-nos quando buscamos conhecer e compreender aquele que nos chamou a existência se pois a criação revela a Deus como podemos então viver nesse mundo de modo desfrutarmos dele e ao mesmo tempo desfrutar de Deus e aqui uma outra ideia que a gente tem que o texto nos traz é a ideia de nós então olharmos para as coisas e olharmos então com as coisas para Deus e a grande questão colocada para o autor é que a gente deve então trazendo aqui apenas uma ideia a gente deve aprender a olhar com o sol e não apenas para o sol e a ideia então é que quando a gente olha para o sol nós somos tomados de assalto por uma grande estrela e de tão maravilhosa que ela é ela nos cega devido a sua grandeza mas quando a gente olha sem o sol quando a gente olha sem nenhuma 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 luz a gente na verdade não consegue enxergar nada então a gente não pode nem olhar apenas para o sol porque a gente vai ficar cego devido a tamanha glória que o sol tem devido a tamanha força que o sol tem e a gente também não consegue olhar sem o sol porque a gente numa ideia que a gente está num campo aqui a gente não consegue então enxergar nada mas ele traz a ideia da que a gente deve olhar com o sol porque quando o sol brilha ele ilumina e ele nos faz então enxergar muitas e muitas coisas então sem o sol nós enxergamos nada para o sol a gente enxerga alguma coisa a gente enxerga a estrela mas com o sol nós enxergamos muito mais essa metáfora aqui ela é é muito pequena e muito falha mas a ideia do texto e a ideia aqui da palavra de Deus e do próprio livro é nos mostrar essa ideia de que nós devemos então olhar para as coisas que Deus criou mas não apenas olhar para as coisas que Deus criou mas olhar com as coisas que Deus criou e conseguir então enxergar algo muito maior enxergar através das coisas que Deus criou através das coisas que a gente já citou aqui mesmo da formiga do leão da rocha a gente começar a descobrir e a entender um pouquinho mais de Deus entender um pouquinho mais da glória de Deus olhando com essas coisas olhando para essas coisas e entendendo um pouquinho também mais de Deus olha só toda a criação de Deus se torna um facho a ser olhado com ou um som a ser ouvido com uma fragrância a ser cheirada com ou um sabor a ser degustado com ou um toque a ser sentindo com todos os nossos sentidos tornam-se parceiros dos olhos do coração para perceber a glória de Deus por meio do mundo físico quando a gente entende que a criação ela é muito mais que apenas a criação ela pode nos mostrar coisas invisíveis mesmo o grande poder de Deus a gente então consegue então desfrutar melhor das coisas que Deus criou sabendo que essas coisas elas podem nos revelar um pouquinho mais de Deus que elas são um tipo de comunicação de Deus para a nossa vida apenas um texto para a gente conseguir entender melhor essa ideia da gente olhar com por exemplo o mel provérbios 24 13 e 14 nos diz o seguinte deixa eu ler aqui para os irmãos provérbios contando aqui com a internet provérbios 24 13 e 14 diz o seguinte filho meu saborei o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao teu paladar então sabe que assim é sabedoria para tua alma se achares haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança meus irmãos porque que Deus fez o mel saboroso e doce o versículo nos diz aqui saborei o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao teu paladar então Deus fez o mel doce para que a gente pudesse então sentir o sabor do mel para que a gente pudesse então desfrutar e ter uma vida mais saudável o mel então ele é algo bom que Deus fez e ele fez esse mel doce por um determinado motivo para que a gente pudesse desfrutar então desse sabor doce mas o texto não para por aí ele fala então que a gente ao desfrutar desse mel sabendo então da doçura que esse mel tem da da saúde que ele pode nos trazer nos deixar mais saudável em segundo lugar o versículo 12 diz então que conhecendo o sabor do mel conhecendo aquilo que o mel pode nos trazer a gente pode entender coisas invisíveis a gente pode entender melhor então o que é a sabedoria você quer saber melhor o que a sabedoria o que a Bíblia está dizendo é come o mel vai lá na sua geladeira vai lá na farmácia e toma o mel agora é isso que a Bíblia está dizendo ela não está falando leia a Bíblia ou entenda melhor ou ouça uma pregação ela está dizendo saboreia o mel prova o mel que eu fiz porque assim você vai saber qual que é a doçura da minha sabedoria você vai saber então melhor um pouquinho sobre como a sabedoria ela pode mudar e pode tocar a sua alma tão lindo saber disso que a gente pode desfrutar das coisas que Deus nos fez e isso é bom para a gente e também nos revela ainda coisas muito mais superiores do que aquilo que a gente pode simplesmente compreender desculpa meus irmãos está muito seco mas eu já estou acabando João 1 14 vou ler mais dois versículos e eu encerro por aqui essa aula e a leitura de vários e vários versículos que a gente fez hoje João 1 14 diz o seguinte e o verbo se fez carne e abitrou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do origênito do pai esse texto aqui nos mostra então um pouquinho de quando Deus ele se fez carne quando ele habitou entre nós e a gente viu então a sua glória como do origênito do pai Deus em Cristo Jesus meus irmãos ele desceu ao nível da criatura ele se fez visível ele se fez carnal para que? para que a gente pudesse ver a glória dele e nós através então dessa encarnação a gente pode ver então coisas invisíveis a gente pode ver a glória não apenas de Jesus mas a gente pode ver a glória do próprio pai a glória a Deus porque a gente pode então ver através de Cristo Jesus e um dia a gente vai então quando ele voltar a gente vai poder ver a Cristo a glória de Cristo a gente vai poder então ver não apenas a Cristo Jesus mas a gente vai poder experimentar um pouquinho também da glória do próprio Deus Pai aquele que é invisível então aqui é mais um texto nos mostrando que a encarnação Deus se tornar uma criatura Deus se tornar como um de nós ele revela não apenas a glória do próprio Cristo mas também a glória do próprio Pai e eu achei que tinha mais um versículo mas eu acabo por aqui então dois pontos principais aqui da nossa aula de hoje a ideia é que a gente deve então sustentar viver uma vida integrada porque Deus fez todas as coisas boas Deus criou um mundo bom para que a gente pudesse então amando e adorando a Deus em primeiro lugar poder aproveitar as coisas que Deus criou mas em um segundo lugar a gente entendeu a gente viu então que além de desfrutar e aproveitar e conseguir entender um pouquinho mais de Deus a criação ela então ela revela e ela nos traz não apenas o conhecimento de Deus mas ela nos revela então vários e vários outros conhecimentos acerca da sabedoria acerca do reino de Deus acerca de como a gente pode ter então uma confiança mais firme em Deus acerca de como a gente deve viver a nossa vida de como a gente não deve ser preguiçoso mas como a gente deve ser trabalhador então a criação ela revela um pouquinho sobre o próprio Deus e ela é uma constante comunicação a nós acerca de quem Deus é e de como ele criou esse mundo e sobre os atributos invisíveis de Deus e especialmente em Cristo Jesus quando ele se encarnou quando ele se tornou carne para que a gente pudesse então desfrutar de Cristo mas não apenas desfrutar de Cristo a gente pudesse também conhecer um pouquinho mais da glória invisível de Deus minha oração então ao final dessa aula é que a gente possa ter aprendido melhor como viver nesse mundo né desfrutando de Cristo e também desfrutando das coisas criadas e assim a gente possa fazer ciência trabalhar fazer um lazer a gente possa descansar a gente possa curtir as artes a gente possa andar a cavalo e fazer as coisas do dia a dia sem a nossa consciência pesada mas sabendo que todas essas coisas foram criadas por Deus e tudo foi feito para o nosso aprazimento para os irmãos então tenham sabedoria que amem a Deus e desfrutem das coisas dessa terra é essa esse é o meu recado final espero aí que os irmãos tenham podido aproveitar mais esse semestre peço desculpas também qualquer falha e agradeço também aos irmãos Thiago e Heitor que estiveram aí junto comigo durante esse semestre obrigado meus irmãos e uma boa noite bom dia boa tarde não sei quando vocês estão vendo essa aula obrigado obrigado